No Teva, a coleção de outono é fria o suficiente para espantar o calor, e é quente o suficiente para aquecer o frio. Teva, moda masculina, a loja do homem bem sucedido. Segunda quadra da Bozano e Royal Plaza Shopping. Voltamos a apresentar Azar na Noite. Festa 2011, laranja. E aí, grande Marcelo? 15 anos. Não vamos falar em tempo, é a décima sexta edição, e você parece que veio em todos. 15 anos é quase um debula. Passou, passou e não foi branco. 15 anos, você teve em quase todos lá. É, 99% das festas. 99% das festas. Essa é dos camarotes aqui, hoje homenageando a Gabi, com o aniversário, mas o camarote da Honda aqui, sempre bombando. Além de ser o aniversário da Gabi, eu acho que toda a decoração, Azar, não sei se tu notou, é uma homenagem para ti, entendeu? É o seu percebido. É, é o morcebido. É isso aí. Não, tudo é montado, acho que a criatividade da Gabi e do Rubi predominaram. E eu acho que assim, tu fazer vários camarotes aqui em cima, a gente que monta camarote tem que fazer alguma coisa diferente, entendeu? Tu não faz um camarote por estar aqui, mas acho que todo mundo que tu recebe, quando tu faz uma coisa com um bom gosto, tu recebe de uma maneira diferente. Agora o que vem, quem sabe, não tem um camarote que eu abicindo aqui, vai ser outra festa. Vai aí, eu. Maurinho. Grande azar. Ah, olha, meus parabéns, tá? Hoje eu tava brincando com os gris, a cidade, hoje tu comentou a cidade. O que eu tava vindo pra cá, senhor, é na sinaleira, na sacada das casas, é embaixo dos prédios, é concentrado. Cara, em todas as esquinas tinha gente da laranja. Meus parabéns. Mas o que eu quero falar é outra coisa. Ele tá me perguntando alguma coisa. Não, não, é uma coisa que eu e tu falamos faz muito tempo, e agora eu vou botar no ar pra ser um compromisso. Vamos fazer uma festa do azar em Porto Alegre. Eu preciso da tua ajuda, meu. Pros nossos amigos de Porto Alegre, que moram em Porto Alegre, vamos arrumar um lugar bacana. Vamos convidar as pessoas, ó. Vamos fazer uma festa do azar em Porto Alegre. Gente, então, fiquem ligados aqui. A me sinto, tem um meio com dezenas de milhares de pessoas, o meu, esse etc, que de repente vem aí. E já temos um patrocinador, é óbvio. É muito fácil fazer essa... Isso aqui é um compromisso, na verdade. Ele não sabia que eu ia falar isso, né? Já aproveitando, nós já falamos sobre isso várias vezes. Já aproveitando, aproveitando, já temos um compromisso aqui. É ou não é? Já fizemos vários fatos aqui, né, Zara? Então vamos de novo. Um abraço pra vocês. Ué, quem sabe, né? Um abraço. Olha só, Zara, eu tô aqui com o Juliano, que vem de Porto Alegre, especialmente pra curtir a tua festa. Juliano, o que que tá achando da bebida da festa? Vai hoje de champanhe, de cerveja, o que quer que tá bebendo? É, eu comecei tomando vodka, mas vou finalizar tomando champanhe. A champanhe da festa é muito boa. O clima da festa é especial, é muito bom. Então a galera começa tomando uma vodka, tomando whisky e termina tomando a champanhe. Todo mundo acaba tomando champanhe. E com tanta bebida liberada, tu não tem medo de passar mal? Não, eu não passo mal. Eu, com meus passos anos de experiência, eu não tenho medo de passar mal aí. Já tô muito curtido aí na festa. Muito obrigada, Juliano. Valeu, valeu, obrigadão. Obrigada. Uma nota de saia, de bicicletinha, uma roupa no chão. Eu não vou cheirar pra cima na mão, não vou na mão. Toma uma balançada. Um pra cá, um pra cá, um pra cá. Um pra cá, um pra cá. Essa bonita é só, meu amor. Ela tá de saia, viu? De calcinha, menina. Ela tá de saia, de bicicletinha, uma monta no guidonha, outra tapa na calcinha Cada camarote com seu estilo aqui, né? E a gente vê um pouquinho de tudo Esse aqui eu acho que no ano passado estava com esse estilo, que eu achei muito legal Bem fresquinho aqui, meu caro Elton Deller, Felice, olha só, grupo Felice No ano passado você veio com a Dapra e agora veio com tudo É, tu não deixa a gente, né Azar? Tá sempre inovando, sempre fazendo uma grande festa E a gente tem feito esforços enormes pra poder estar sempre junto contigo aqui Porque a festa do Azar é uma referente Santa Maria e pra toda a região E nós agora, além da Dapra, trouxemos as marcas Fiat Não somos Fiat Santa Maria, mas Fiat na fronteira oeste do Rio Grande do Sul Mas vem uma novidade grande aí Motos Dapra, que já é uma constante, uma empresa consolidada aqui na região E até o final desse ano teremos a renda Mitsubishi aqui em Santa Maria Tá tudo certo, tá lançado aqui Tá lançado, na Fernando Ferrari, em frente ao McDonald's A gente conseguiu adquirir uma área muito boa Privilegiando esse tipo de cliente, um cliente classe A Que procura essa marca, sem dúvida nenhuma, sinônimo de credibilidade, qualidade E status aos seus consumidores Então é feliz entrando em Santa Maria Em toda a região com uma marca consolidada, uma marca internacional E é um começo Como é que eu falei com você várias vezes, fora de amigos como eu, de festa E você é uma pessoa super ativa Cara, como é que é administrar um grupo assim, em vários segmentos A cabeça, como é que fica? É tranquilo, Azar Eu acho que a gente conseguiu montar uma estrutura profissional dentro do grupo Contamos sempre com profissionais altamente qualificados E comprometidos, que têm uma paixão pela empresa E além das nossas atividades, seja no ramo do arroz Motos, os automóveis Fiat, automóveis Mitsubishi A gente ainda está cuidando ainda do indicado da indústria do arroz Do estado do Rio Grande do Sul Assumir há pouco a presença do Sindarroz Além da diretoria da Associação Nacional dos Fabricantes Fiat E ainda a centro empresarial de Santiago Ainda dá tempo para tudo isso E ainda dá tempo para vir para ver as suas armas E ainda, de vez em quando, fazer uma pescaria na Argentina E nós vamos fazer a primeira Mitsubishi Cup de pesca na Argentina Eu acho o seguinte, quem sabe, vamos lá O programa do Azar vai ser o vitrião lá na Argentina Como é que está o camarote? Tudo sob controle, tranquilo? Muito bom, tranquilo, como sempre E a gente está muito feliz em fazer essa parceria e continuar Vamos continuar, meu grito, que vem novidades por aí, quem sabe Um grande abraço Obrigado, parabéns mais uma vez Sucesso, boa graça para vocês Olá, como é teu nome? Marcelo Primeira vez que tu vai na festa? Não, é a sexta vez já Ah, eu gosto da festa, né? Desde 2005 eu compareço a todas as festas E o que é que tu mais gosta da festa do Azar? Ah, reunião com os amigos, gente bonita A festa é muito boa, sempre foi excelente E o que é que tu está achando da mulherada na festa aí? Ah, está demais, muita mulher bonita, gente bonita E a bebida, está gostando da bebida? Está sendo bem servido? Vamos A bebida está sendo bem servido? Ah, cerveja bem gelada, whisky, muito bom, tudo muito bom Então tá, muito obrigada, boa festa para ti E é gente que sai de tudo quanto é lugar Do Rio Grande do Sul e de outros estados para vir para a festa Aqui nesse camarote a gente encontra Chapecoenses, Thais, tudo bem? O ano passado você estava aqui também, aliás, há alguns anos já Na verdade nós somos gaúchos Né, de uma cidade vizinha aqui de Santa Maria Mas há seis anos, mesmo morando fora de Santa Maria Nós estamos na tua festa O que que significa para vocês, o que que faz vocês virem de longe para vir numa festa assim? Eu sempre digo para os amigos que é a minha festa do ano Inclusive o meu marido tinha compromisso em Florianópolis E eu fiz cancelar o compromisso porque assim, ó, eu não perdia essa festa por nada E ele ficou feliz com isso? Com certeza, ficou sim Porque a tua festa realmente, assim, ó Eu inclusive convidei um jornalista amigo meu, lá de Chapecó Para vir conhecer a tua festa Para levar a tua festa lá para Chapecó Todo mundo quer levar para cá, para cima ou para baixo? Aí? Não, olha aí, no inverno, ó Azar, no inverno eu quero estar aqui Meu Deus, dia 13 de agosto 13 anos do programa Azar na Noite Nós vamos fazer uma super festa aqui, de novo Já está convidado Com certeza, estarei aqui, vai ser um prazer Um grande abraço, obrigado pela presença Rapaz, é um prazer, tá? Ok Uh, salve Ê Festa bombando Não sei que horas são, deve ser, que horas são, Bruna Alguma hora, duas horas E a festa bomba de Bruna Martins, tudo bem com você? Tudo ótimo Todo mundo laranja hoje Todo mundo belíssimo O que que é para você, para os amigos, para as suas amigas A festa do Azar? Está sendo maravilhoso O Azar é uma vez no ano e todo mundo perfeito Mas assim é sorte, Azar o que que é? É muita sorte O que que você anda fazendo? Fazia um tempo que eu não falava com você Eu faço fisioterapia Agora na UFSM Mas eu estava fora, fazendo um estágio e vim para a sua festa Como você estava fora, onde? Rio de Janeiro Ah, Rio de Janeiro, muito bem Saudades de Santa Maria Não, não, agora eu vim para ficar Seja bem-vinda, festa do Azar 2011 Beijão Estou aqui com o Thiago Sacks Que é natural de Santa Rosa Mas está morando em Santa Maria há quanto tempo? Três anos e meio E lá em Santa Rosa não tem festa tão boa que nem a festa do Azar E o que que tu está fazendo aqui em Santa Maria? Eu vou ser teu inimigo, competidor, jornalismo, né? Vou me informar Mas a festa está boa, bacalhão A festa do Azar não tem igual, né? Como a festa do Azar não tem igual É bom, é bom, é bom Para de trabalhar, vai com a festa Aproveita É a primeira vez na festa do Azar? Não, não é a primeira vez Eu vi ano passado, já vi outros anos O ano está parecido, na verdade, bem diferente Quando o ano é parecido, mas melhor, cada ano melhor Está evoluindo a festa do Azar Chegou a ver a pista da LED que fizeram ali? Não, não vi Pois é, tem uma pista da LED esse ano Tá chiquem com a festa do Azar? Não tá, muito obrigada, Thiago Boa festa Aproveita também Se todo tiver que trabalhar a festa inteira Tick-tock, baby Life is a race Just make sure you make a pit stop Don't stop Make it pop DJ, throw my sneakers up Tonight I'ma fight Till we see the sunlight E aí E aí Obrigado.